Olha aí, rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall e o destaque da semana, mais uma vez, a Ana Maria Braga acabou causando polêmica na web, tudo porque ela teve uma tremenda falta de educação, de tirar o pincel da mão da ajudante que estava com pressa, ela disse que não tem tempo, o ser humano, nada, por ser humano tudo é difícil, por ser humano é sem, como que o ser humano é apressado, né pessoal, é o seguinte, eu vou ler a matéria e queria que você me acompanhasse, Ana Maria Braga pede a linha ao vivo com repórter da web aliás, Ana Maria Braga pede a linha ao vivo com repórter e o web não perdoa, eu não tenho habilidade Ana Maria Braga voltou a causar alvoroço nas redes sociais durante a manhã de hoje, quarta-feira, dia 6 A apresentadora do Mais Você acabou protocolizando um momento inusitado ao vivo com Ju Massaoca repórter da atração da Rede Globo, enquanto preparava uma receita, a comandante da atração acabou perdendo a paciência com a falta de habilidade de Ju em um determinado momento da preparação, Ana Maria Braga pegou o pincel da mão da ajudante e começou a pincelar o alimento ela mesma passa o negócio aqui, Juju, força aí, isso vai abrindo, Juju, eu não tenho esse tempo todo não dá licença, disparou Ana Maria aos risos e sem perder a compostura, a repórter brincou eu não tenho habilidade, Ana, aqui duas mãos esquerdas na cozinha aí, ó, né, até que a repórter, né, teve a educação, né, teve a educação de levar na esportiva porque, é, essa, nada contra Ana Maria Braga, eu não gosto do, do, do programa dela nunca assisti o programa dela, quer dizer, pra não falar que não assistia, eu assistia assim quando era da Record, né, de vez em quando, porque, né, porque era, parece que era, era mais musical ela convidava os artistas pra cantar, né, é isso aí, ó, tá bom e você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho para receber nossas notificações por enquanto é só, muito obrigado a todos, um abraço do Beckerão e até mais um abraço do Beckerão e até mais